Os centros de formação de condutores têm até dezembro deste ano para se adaptarem ao uso de simuladores. Outra mudança na regra é o Código de Trânsito Brasileiro, que determinou alterações nas motos de até 300 cilindradas e nas populares cinquentinhas. Confira então na nossa segunda reportagem da série sobre as novas regras de trânsito. O Rio Grande do Sul tem 272 CFCs. E o detalhe, todos já possuem simuladores. São 353 equipamentos do Estado em operação. Neste CFC em Passo Fundo, o Everton, que é diretor de ensino na escola, constatou a mudança que foi para os alunos o acesso ao simulador, como preparação para as aulas práticas de volante. Os instrutores, às vezes, por algum motivo que o aluno ainda não está apto, deveria fazer mais aulas simuladores, eles já notam direitinho que o aluno está mais preparado, mais capacitado nas aulas práticas. A Pâmela confirma isso. Ela está na quarta aula e já se sente segura para as atividades de volante. Eu não tinha nenhuma noção antes, né? Eu já vim, só tenho a carteira de moto mesmo, de carro, nunca tinha pegado nada, mas eu acho que já vai ajudar bastante agora para começar. Os simuladores reproduzem todas as condições que o futuro condutor irá encontrar na via quando for dirigir. Chuva, neblina, à noite, em estrada de chão, na rodovia ou na cidade. São aulas de 30 minutos. O simulador é um protótipo similar aos de teste de piloto de avião. Não é um videogame, embora pareça. Aqui, todas as infrações de trânsito ficam registradas no prontuário do aluno, em conexão com o DETRAN-RS. Ele vai estar vivenciando situações reais de trânsito, né? Portanto, antecipando riscos, apurando a habilidade fina, né? Ele vai passar por questões repetitivas e vivenciais de reação diante de alguma... algo inusitado que ocorra durante a produção do veículo, ele tenha que reagir rapidamente. Então, é uma tecnologia que traz para o candidato exatamente as situações adversas que ocorrem no trânsito e que ali no simulador ele pode estar aprendendo antes de ir para a rua. E é de suma importância também o trabalho do instrutor em complementação ao simulador, né? Que ele só é válido se tem um profissional capacitado, facilitando o aprendizado do aluno. A legislação exige que os alunos tenham no mínimo 25 aulas práticas, antes do exame de baliza, sendo 5 em simuladores e 20 com o carro. Mas tem aluno que necessita de mais aulas. Desde 1º de janeiro de 2014, até agora 1º de janeiro de 2016, são cerca de 2 milhões de aulas já aplicadas nos simuladores, né? E é uma tecnologia já usada mundialmente, né? Países como a Alemanha, a Suíça, a Espanha, já se utilizam desse equipamento há mais de 30 anos, né? Das mudanças das novas regras de trânsito, outra que vai passar a valer este ano é o uso de freios ABS em motos de até 300 cilindradas. As maiores já possuem e as pequenas de 125, 200 e 250 cilindradas não tinham esse recurso. Como são muito utilizadas, principalmente por motoboys, o novo freio irá auxiliar na segurança destes condutores. Ele vai diminuir a distância da frenagem, então deixando uma frenagem mais segura para o condutor, né? Então isso hoje representa uma segurança a mais para qualquer piloto que tem hoje da motocicleta. A diferença do freio ABS para o tradicional daquele convencional, o sistema é de tambor, o que causa o arrastamento dos pneus quando acionado. No ABS ou CBS, o freio tem acionamento hidráulico, sem arrastar ou derrapar o pneu da motocicleta. E os condutores dos ciclomotores, as chamadas cinquentinhas, agora também vão ter que possuir carteira nacional de habilitação. A regra passa a valer a partir de 29 de fevereiro. Os usuários podem escolher entre a carteira categoria ACC, específica para os ciclomotores, ou a carteira do tipo A, a mesma para os motos. O emplacamento destas motos é obrigatório. Foi transferido das mãos das prefeituras para os DETRANS. Este ano também será criada uma categoria especial do DPVAT, o seguro obrigatório para estes veículos. Vou registrar, vou emplacar, ele paga seguro obrigatório, vai pagar IPVA, vai pagar o licenciamento, vai ter a documentação. E na edição de amanhã, você vai acompanhar a última reportagem da série especial sobre o trânsito. Vamos mostrar as mudanças que os quadriciclos e as vans escolares vão ter a partir deste ano.